Sete pessoas foram detidas em decorrência de uma tentativa de homicídio no bairro Jardim P, em Governador Valadares. De acordo com a Polícia Militar, esse caso é mais uma disputa da guerra por controle de ponto de venda de drogas. Armas, munição, rádio comunicador, tudo foi apreendido. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com os detalhes desse crime. Sávio, boa noite para você. Oi, Saulo, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, esse caso foi registrado no último domingo lá no bairro Jardim P, e segundo a Polícia Militar, a vítima é um adolescente de 14 anos de idade. Inclusive, esse adolescente foi encontrado por moradores ali do bairro, caído em uma travessa do bairro Jardim P, com vários ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local. Os militares, inclusive, tiveram que prestar socorro à vítima, porque fizeram o acionamento ao SAMU, mas devido à demora na ambulância, os militares, então, fizeram o primeiro socorro e levaram a vítima para o hospital. Mas, no meio do caminho, encontraram com a equipe do SAMU, que atendeu, então, a vítima e levou, então, para o hospital de Governador Valadares. Quem vai trazer mais detalhes a respeito dessa ação da Polícia Militar, que resultou da prisão aí, né, nessas sete pessoas detidas lá no bairro Jardim P, é o capitão Elício Silva, que fala conosco nesse momento. Vamos ouvir. A equipe nossa da Polícia Militar recebeu, né, uma denúncia de uma tentativa de homicídio, suposto, né, esses tentados, viaturas do GEPAR, chegou juntamente com o Tático Móvel, visualizaram, né, que realmente o indivíduo estava baleado, fizeram, né, o socorro dele juntamente com o SAMU, o indivíduo se encontra no hospital, né, recebendo os cuidados médicos, e decorrentes, né, decorrentes da situação foram feitas diligências e foi abordado, né, uma residência lá no morro, onde foram encontrados aí os supostos autores, né, suspeitos de terem cometido a tentativa de homicídio, foram apreendidas aí três armas de fogo, incluindo uma pistola, né, e os indivíduos aí são contumados aí na situação de tráfico de drogas, e foram, realmente foram apreendidos aí alguns adolescentes, dois maiores, e estão aí, nesse momento, a cargo da autoridade policial para tentar aí fazer o correto enquadramento de cada um. Como sempre, né, a motivação principal aí que foi apurada é o tráfico de drogas. Então, em princípio, aí a gente teve informações aí que há uma guerra interna lá no morro, né, de indivíduos aí querendo tomar, né, o ponto de tráfico de um querendo tomar o ponto de tráfico do outro, mas a Polícia Militar está com ocupação no local, né, desde o início desse mês, e a gente não vai sair de lá enquanto essa guerra não acabar. É, Saulo, a Polícia Militar informou, né, que os sete detidos têm idades entre 15 e 31 anos, e dentro desse grupo existem aí quatro adolescentes, né, com idades entre 15, 16 e também 17 anos. Na casa onde os suspeitos foram encontrados lá no bairro IP, os militares encontraram, né, escondidos em uma mochila, enterrado em uma porção de areia no terraço da casa, uma pistola, dois revólveres, munições e ainda um rádio comunicador. O caso agora está sendo investigado pela polícia. Eu volto com você, Saulo.